Música Como vocês sabem, eu terminei o curso académico ao longo do tempo, vou popular pelas artes, e estou muito contente, e deixei de ser de todo sentido, porque tinha a primeira exposição individual, depois de terminar todo este curso académico, o ser aqui na minha terra, e pelo tanto gosto. E agradeço-me muito pela vossa presença, tenho aqui quase todas as pessoas que mais gosto, muitas não puderam vir, não é? E isso eu agora queria fazer um agradecimento especial à minha mãe, por ser a pessoa maravilhosa que é e lutadora, por ter me dado esta possibilidade maravilhosa de usar o poema dela, que diz tanto, não é? E que é um poema que fala de dor, que fala de luta, mas também fala de esperança e de felicidade. E eu nesta exposição quero tentar mostrar isso, não só a minha luta, mas também a luta de todos, eu sei que toda a gente acaba por passar por maus momentos na vida, não é? Mas é sobretudo sobre a capacidade de transformar esses maus momentos em coisas boas e bonitas, não é? E é por isso que eu também gosto de usar tanta cor na minha arte, porque é uma forma também de dar cor à minha vida. e pronto, acho que é isso, ponto resumidamente. Naturalmente, é também para nós, Executivo Municipal, um gosto enorme receber a exposição da Rita Salima, exatamente, porque é uma artista liniana, e sendo o Ponte Lima uma terra de artistas na verdadeira ascensão da palavra, é bom que tenhamos realmente jovens com muito valor. Jovens que dignificam a nossa terra, que se constituem como verdadeiros embaixadores de Ponte Lima, e isso é muito importante do ponto de vista das referências para os jovens como ela, e para os menos jovens que, no fundo, também, bem na Rita, e noutras, vários artistas do Ponte Lima. E, portanto, isso significa, e isso é um bom exemplo para todos nós, enquanto cidadãos, o que é importante fazer. E, normalmente, fazemos o bem quando temos paixão por aquilo que fazemos. Em tudo aquilo que fazemos nas nossas vidas. nas artes, na política, nas nossas profissões, devemos fazê-lo com paixão. É, seguramente, isso que também está aqui exposto para a vossa apreciação, e dar os parabéns à Rita. Desejar-lhe as maiores felicidades, não apenas nesta exposição, mas ao longo da sua vida. que a Rita consiga concretizar todos os seus objetivos, e, acima de tudo, dizer a ela e a vós que é um orgulho imenso ter jovens como a Rita, e, infelizmente, temos muitos, alguns estão aqui nesta sala, e isso é, seguramente, o melhor capital que nós temos no Conselho do Ponte. Música 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 Música